A União de Massiminos, C e Cividade, apresentou uma ferramenta tecnológica para facilitar o processo de votação nas eleições legislativas do próximo domingo. Ao aceder ao site ondevoto.pt, os eleitores poderão saber antecipadamente o local de voto, assim como o número da mesa e a linha onde se encontra o nome no caderno eleitoral. Concei este desafio à empresa Bracarense Smart Bright Ideas, no sentido de criar uma aplicação que simplificasse, digamos, o acesso e antecipadamente as pessoas pudessem saber onde é que iam votar. Nós, nestas eleições, pela primeira vez, vamos ter, portanto, este equipamento, este equipamento é este que está aqui presente, em que a pessoa, à entrada, nós vamos ter uma tenda em Massiminos e outra tenda em Massé, no sentido de as pessoas mal entram, portanto, dirigem-se essa tenda, e basta dar o número do cartão do cidadão e sai um papelinho em que diz qual é a mesa, diz qual é a linha, porque facilita também para os coordenadores e a própria página. Penso que com estes novos equipamentos vamos evitar as filas, até porque com o momento pandémico que atravessamos e com este pico que estamos a ter agora, queremos evitar a todo custo que se formem grandes filas para evitar o menos contactos possíveis. Tem a possibilidade, a aplicação, tiram uma senha, como o Presidente falou, em que dizem a informação correta e também podem, através do site ondevote.pt, aceder a essa informação em todo o Conselho de Braga. Aliás, nas próprias máquinas, quem, por algum motivo, não souber o local de voto e até se enganar, o que acontece nas uniões de freguesia, se votar por aqui, neste caso, Massiminos, até se desloca-se a Massiminos, mas até se é decidida, ou introduzir o número do cartão do cidadão, diz-lhe onde é o local de voto, o que facilita também quem, por algum engano, não souber o sítio onde tem que votar. O site ondevote.pt já se encontra disponível e ao serviço dos eleitores.